E aí pessoal, beleza? Eu sou o JuSubZero e bem-vindo aí a mais um vídeo pelo canal Totodowns. Então pessoal, trazer pra vocês aí mais um aplicativo mega foda, diretamente aí do site do Android Tunado. Agradeço o Android Tunado aí pela parceria, tá ok? Então nós vamos colocar vários aplicativos que estão lá no site aqui para download. O download é rapidinho, o site não tem proteção de link, é aquele negócio de você ter que clicar, esperar 5 segundos, encher o seu celular de vírus, não tem risco nenhum, tá ok? Por isso que eu confio muito no trabalho deles há anos aí. O aplicativo é exclusivo para séries, o nome já diz tudo, ele está na versão 0.0.10. Muito bom esse aplicativo, instalei no meu outro smartphone, funcionou perfeitamente. 8 dias com o aplicativo, né, fazendo teste, é claro que eu tenho que fazer o teste antes de colocar aqui pra você pra não passar vergonha, né? Então eu vou mostrar pra vocês como vocês vão baixar aqui, ó. Vocês vão clicar aí no link na descrição do vídeo do YouTube, vão vir aqui pra página do Android Tunado, basta vir aqui até o final da página, quase o final no caso, nesse botão aqui de download, ó. Você vai dar um clique nesse botão aqui e aqui, ó. Viu só? Rapidinho já foi para a página do Mediafire, né? Mediafire todo mundo já conhece aí, downloads rápidos. Então não tem preocupação nenhuma. Prontinho, já baixou? O aplicativo é tão pequenininho, pessoal. Agora eu vou iniciar a instalação. É uma instalação padrão. Veja lá, ó, que ele não requer nenhum acesso ao seu celular. Eu não vou poder mostrar conteúdos para vocês aí. Ou direitos autorais, tá ok? Pronto, já instalou. Agora eu vou abrir o aplicativo. Ele vai pedir para entrar aqui, mas não se preocupe porque ele não tem nenhum cadastro. Vou clicar simplesmente em entrar. Ele me coloca o bom desse aplicativo que ele vai te notificando. Por exemplo, tem uma série, ele te dá a notificação dela aí. Se surgir aí mais um episódio da mesma. Legal, né? Legal demais. Tem a opção aqui no menuzinho. Você pode vir em categorias. É claro, pessoal. Como estamos falando de aplicativo, ele pode funcionar hoje e amanhã cair. Tá ok? Basta colocar aí no comentário que ele caiu. Aí eu vou entrar em contato com o Android Tornado. E vamos ver aí se tem mais uma versão dele. Tá ok? Surgiu uma versão dele, eu coloco aí para download. Mas vocês têm que me ajudar aí no comentário do YouTube. Tá ok? Aqui está a aba de categoria. Ele é bem categorizado. Recomendo muito. Pessoal, o link na descrição do vídeo. Dá uma força lá para o Android Tornado. Recomendo demais. Vários aplicativos aqui agora serão direto lá do site do Android Tornado. Justamente por essa segurança que eles nos fornecem. Tá ok? Valeu, tchau, bença e fui! Oria Jungle Oria Jungle